A Dream Danger vai entrando... Foi Dream Danger? Foi Dream Danger? Ó, então a gente vai... Essas... Pode aplaudir que essas foram algumas da Dream Danger. Vamos conhecer. Só tem um que é o rapaz agora. Aqui nós temos quem? De que ano foi? E de que ano você foi agora? 2017... What's your name? Eu sei mamãe, as pessoas podem não lembrar. What's your name? Quando que foi? Natasha Prince 2014. Oi mamãe, você foi Drag Danger? Você foi Drag Danger? Então dance. Não, não passei voz. Que... Ah, esse que ano é ótimo. Aqui, what's your name? Isabelle de Mono, 39. Grande ideia. E esse rapaz aqui? Fernanda Bertil 2013. E assim... Ó... E assim... Então aqui só... Alguém lembra nomes de mais algumas? Teve a... Leona... 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 Alguém lembra nome de alguma outra? Leona... 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 Leona Black? Leona Black foi Drag Danger? Leona... 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 um pouquinho. Então sim, eu vou pedir uma passarela. Travesti. Quem? Amara o Angel 2012? Ai gente, eu sou. Você foi? Você foi drag? Não, minha simpatia gente, eu não tá chamando. Fica simpática aí em cima. Roderinha, você foi a bonequinha do café, né? Oi? Você foi a bonequinha do café, né? Não, nunca participei de bonequinha do café, eu fui Miss Universo, Miss Brasil, Miss Cidade, Rainha do Carnaval, Miss São Paulo, desculpa. De que cidade você foi? Da cidade da beira da sua buceta. Olha, vira pra cá gente, vamos fazer o retrato? Sem confusão. Fica aqui, vira pra lá. Quem puder levantar o braço, apaga o canhão, se não é o tom da foto. A mais bonita, sempre no meio, deixa eu entrar. O canhão, caralho! Vocês tem que conhecer Condessa Sherman. Você foi? Ah não, é a Camille. Tá ótimo. Eu queria que essa menina, minha amiga, eu tô super feliz. Nós temos uns tempos tão difíceis. E ela, esse ano, foi eleita madrinha, rainha, rainha trans da escola de samba, unidos do peruxo. É uma conquista muito grande. Foi a Camille no peruxo, nós temos a... Prince, que vai lá no braço. Samba! Ah, vamos ver se as meninas que também são... Quero ver se eu também ter samba no pé. Prepara um samba, aí eu também vou entrar. Aí samba não é comigo, mas eu vou tentar. Vamos, Pantera. Todo mundo no samba. Vem. As mais bonitas na frente. Silvete, só um minutinho, o filme DJ foi no camarim, só um minuto. Quem é essa que tá falando? Sandra Ferrari. O quê? Sandra Ferrari. Olha, Sandra, aplauso, quanto tempo. Beijo, aplauso pra essa DJ. Vem, gente, só as bonitas na frente. Vem, ó. Fala de samba. No samba, para. Deixa a bolsa. Vem sambar. Só essas... Ah, essas meninas. Ai. Olha, enquanto o DJ... Você tem samba no pé? No pé, no pé, no samba. Olha, gente. Eu perguntei se ela tem samba no pé. Ela falou que ela tem samba. É isso? Dá uma faca. Sim. Eu quero ver. E lembrando que amanhã ainda teremos continuidade aqui no aniversário. 19 anos, no domingo. E amanhã é no open bar. Domingo também. E aguante no domingo. Vai até meio-dia. Depois do horário da feira. Tá bom? Tem alguém que não é de São Paulo aqui? Campinas? Cadê Campinas? Itaquera? O Márcio votou ou não? Vamos, um samba pra ter incentivo. As meninas estão nervosas. Mas é sem barba. Ô Márcio, isso é samba, caralho? Calma. Tô tão nervosa, hein? O Márcio votou ou não? Oi, oi, oi. Gente, se vocês não cantaram, vocês sabem, mas por que a Silvete não sambou? Desculpa, eu saio em carro alegórico. Aplausos pra todas elas. Cheia do marromentinho. Tá tudo certo? Oi? Vamos fazer uma passarela rapidinho. Cada uma faz uma passarela. Aplausos, Camille. Vamos ver. Cada uma fazer uma passarela. Ah, essas bichas lá fora. Márcio, uma música de Miss. É drag e deixa, mas ela também tem passarela. Vamos lá. Quero a música, uma de cada vez. Nada de duas. De duas, não. Vamos lá. Aplausos. Mais duas. Já saí doida, viu? Aplausos. 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 Mais duas. Aplausos. 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 Olha, esse menino de verde animal, além dele ser um drag danger, uma drag danger, olha, eu fui fazer, gravar um filme em São Luís do Maranhão e ele foi o maquiador do filme. Menina. Deu nome, sobrenome. Ai, vou chutar. Oh! Ui, perdão. Chama, tá tudo certo? Quer falar alguma coisa? Começa a chama, aplausos, gente. Isso daqui, você consegue uma passagem pra fora do país. Robertinho, como tá aí? Calor. Vamos ver se vamos ter início ou vamos esperar mais 45 minutos. Quem acha que deve começar agora, aplaude. Aplausos. Aplausos. Mas não vai, como sabe. Aplausos. Aplausos. Robertinho, tá aí? Tá. Uma canseirinha na beira, gente. Aplausos. 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 Robertinho, por favor, vamos começar, lembrando que vocês já sabem, o que vale a torcida. Mas prestem atenção no trabalho de todas as meninas É o nervosismo Eu não vi eliminatório Eu não sei quem são as candidatos Mas eu queria pedir os aplausos de vocês Pra todas que estão lá dentro Porque vocês não sabem A adrenalina que está lá dentro E a toda é uma equipe Nenhuma delas Estão sozinhas É cabeleireiro, é maquiador É atendente É os funcionários de atendente que estão Tá bom? Então enquanto vocês gritam o nome de alguma concorrente Eu volto já Não estou ouvindo Robertinho Ali 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 Olha, claro que é pra esperar mais um pouco Aí pediram Ah, tá aqui Você quer falar alguma coisa antes? Queria que vocês aplaudissem o nosso gerente Diretor artístico Que vai falar algumas coisas pra vocês Pai 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 Ai que alegria Gente, obrigado Para fazer isso com vocês Estamos aqui em mais uma grande final E também nós estamos comemorando E também nós estamos comemorando 19 anos de Danger Amanhã tem um mega open bar Até oito horas da manhã, entendeu? E as cem primeiras pessoas que chegarem Vão ganhar um copo E vai pagar apenas vinte reais Um presentinho que a gente está adora pra vocês E domínio também tem open bar até as sete horas da manhã Pra fechar a semana de aniversário Tá bom? Mais cinco minutinhos Mais cinco minutinhos A gente já começa o show Então enquanto espera cinco minutinhos, Márcio Márcio, eu vou tocar Vou beber uma água na temperatura ambiente Vocês vão dançar só mais cinco minutinhos Tá bom? E? Vai ser limpado o palco? Não? Já pode ser? Não! Ah não? Ah Que que ele disse? Não! Só que aqui Tira aqueles dali fazendo palco